Olá pessoal, esse é um ventilador de mesa mundial, tá em cima dessa cama de onde mora o casal e assim pessoal, é uma área onde vocês podem ver, tem uma luminária lá em cima, aqui na casaria União Libertadora e vamos ver agora, esse vídeo com que o ventilador de mesa mundial, ele começa, veja só, com que funciona o ventilador, é a mesma coisa o ventilador funciona a mesma coisa e assim também, aqui na casa da Libertadora, aqui é o espaço do quarto, onde fica um casal e bom vídeo, até o próximo canal E aí E aí Tchau.